Só na ATM Games você paga pouco para se divertir muito, adquira já o seu Game Pass para jogar no seu Xbox, na Cloud ou no PC como eu. Na ATM você encontra jogos baratos com códigos de 25 dígitos para você ter aí na sua conta, o melhor é que você pode pagar no Pix ou no cartão de crédito em até 3 vezes sem juros. Participe do meu grupo que está aí na descrição para a gente trocar ideia e para você saber das novidades. Fala pessoal, está rolando aí toda uma treta em relação ao Ghost of Yotei, precisamente pela personagem principal ser outro, muitos queriam que o personagem do primeiro jogo retornasse. Também tem muito influenciador dizendo que essas reclamações é porque a protagonista é uma mulher, outros já estão dizendo que é por conta da modelo dos jogos ser uma mulher trans. E aí a gente sabe que tem também a galera já chamando o jogo de lacrador e tudo mais. Pois muito bem, após alguns usuários reclamarem de todas essas coisas na internet, o próprio Shaulader, antigo chefe da Sony, foi às redes sociais defender o jogo. De acordo com ele, essa é uma história nova que a equipe queria contar. Além disso, ele diz que você, abro aspas, não gostou, não compre, fecho aspas. Então tudo certo, vamos falar sobre essas duas questões nesse vídeo. Primeiro, sobre essa questão da personagem feminina. Todo mundo sabe que games sempre tiveram heroínas, é até chato dizer. Ah, tem a Jill, a Lara Croft, a Samus, dentre muitas outras. Diversidade, representatividade, legal, até porque a gente está em uma outra época. Mas por que que hoje em dia tem tanta reclamação? Por que que hoje em dia tem toda essa briga? O grande problema que eu vejo é que no decorrer das gerações, não souberam fazer as coisas da maneira correta. Sempre tentaram empurrar tudo com ela abaixo. E com isso, muitos jogos tiveram as suas narrativas prejudicadas. Muitos jogos acabaram ficando ruins. Consequentemente, os jogadores se tornaram muito reativos. E assim, quando uma coisa vai mal, todo mundo precisa culpar alguma coisa ou alguém. O jogador viu muitas polêmicas envolvendo vários membros da Sweet Baby com falas polêmicas. Como essa matéria que você está vendo aí, já teve fala de presidente da empresa. A própria Square viu a bronca e já vazou desse tipo de parceria. Vemos jogos que não aderem a essas empresas de consultoria sendo cancelados pela mídia. E sabe o que é curioso? A maioria dos jogos que aderiram a essas empresas de consultoria, ou já faliram, ou tiveram ali um péssimo desempenho. E hoje você vê que os jogos que são bons, né, como eu sempre digo nos vídeos, você conta nos dedos. E os jogadores, eles querem jogos que divirtam. Eles não querem simuladores de lição de moral ou simuladores de sexo. Eu coloco muita culpa disso na mídia. E principalmente em alguns influenciadores. Muitos causaram essa guerra, esse problema todo que a gente vê hoje. É igual a guerra de consoles. Muitos dizem que não aguentam, que não suportam. Mas quem começou isso foi a mídia. Quando olhamos para a indústria de games, e principalmente a de cinema, vemos sim exageros sendo feitos. E o resultado disso é refletido diretamente nas vendas. A Disney sofreu muito com isso. Quando olhamos para os games, vimos muitos estúdios de games fechando, jogos falindo. Eu acredito que Ghost of Yotei será um jogo bom. E inclusive eu sou totalmente contra ataques pessoais a qualquer pessoa. Ninguém é culpado de ser contratado para fazer um papel ou qualquer coisa do tipo. E se dependesse de mim, sendo bem sincero, se a Sony quisesse mudar tudo, tirar o Kratos, botar Cleita, quisesse mudar a sexualidade de todos os seus personagens, isso seria um problema dela que os fãs do Playstation teriam que lidar. E a gente sabe que a Sony é muito adébita desses negócios de agenda e tal e tudo mais. Isso não é nenhuma novidade nos jogos da Sony. Isso não é uma coisa de agora. Agora, esse papo de compra quem quer ou se não gostar, não compre, é um discurso perigoso. Se eu sou fã de um produto, se eu consumo aquele produto e de repente é anunciado algo novo sobre aquele produto e aquele algo novo ali de repente me desagrada, pode ser gráfico, pode ser gameplay. Eu, como possível comprador, tenho o direito de reclamar. O tal compra quem quer se enquadra muito nisso. Por exemplo, eu quero comprar, mas eu não sou obrigado a aceitar algo bugado ou mal feito. Não faz sentido eu ter que deixar de jogar uma IP que eu gosto porque mudaram algo do nada. Ó, vou te dar um exemplo bem básico que você vai entender. Eu amo Resident Evil. Lançaram Resident Evil 3 Remake, todo cortado. Aí vem um Zé e fala, compra quem quer. Ué, eu sempre esperei por aquele remake. Eu quero algo digno. Aí você ouve um compra quem quer de um ex-presidente, você vê bem o nível do cara e por que ele não trabalha mais a Sony. O problema de você dizer para os fãs, não gostou, não compra, é que eles podem seguir esse seu conselho. E a pergunta que fica é, será que a Sony tanca mais um prejuízo? Eu lembro que os desenvolvedores do Concord humilharam muitos fãs. E o troco de toda essa humilhação foi o estúdio fracassando e o jogo falindo ali em tempo recorde. E hoje tá tudo com medo de perder o emprego. Esses engravatados esquecem que jogo nenhum se vende sozinho. É só você olhar para a indústria, Saints Row, Forspoken, Concord, Dubstorn, Flintstock, Sweet Squad e até o Star Wars Outlast já tá flopando. A Waken mal saiu e já tá dando um rolo danado. Infelizmente isso aí não vai acabar tão cedo. E o maior prejudicado, por incrível que pareça, sempre serão os estúdios e os desenvolvedores de jogos. Porque para um jogador sempre vai ter outro jogo para ele escolher. Infelizmente a lição que os desenvolvedores querem passar acaba meio que se perdendo e acaba virando um hate desnecessário. Jogos de videogame podem ter uma mensagem, mas precisam acima de tudo ser divertido. Eles precisam divertir e unir as pessoas, não separar. Mas e você, o que pensa a respeito de tudo isso? O jogo te agradou? O jogo te agradou?